Tô aqui numa viagem, né? E nada melhor que contar na viagem que o viajante cervejeiro. Ó, ó. Tô aqui na viagem que a gente tá fazendo pra Baden e visitar a colheita de lúpulo e também a cerveja Nova Mertzen. Falar pro meu viajante, o que você achou aí dessa experiência? Cara, essas viagens cervejeiras são sempre muito legais, a experiência foi do caralho. Nunca tinha ido numa plantação de lúpulo, muito menos, obviamente, de lúpulo nacional e, pô, foi demais. Tá em lançamento de cerveja é sempre bom, cara. Legal. E fala pra mim agora do livro, que agora que você acabou de completar aí o ciclo, vai rolar o livro mesmo? Quanto tempo tem ainda? Quem quiser ainda participar, tem quanto tempo pra comprar o livro? Cara, vai rolar. A campanha no Catarse vai até dia 5 de maio, então eu já consegui 100% da meta, mas dá pra continuar comprando. E a ideia, velho, até o final desse ano o livro tá publicado. Legal. E qual que é as próximas metas aí do viajante? Aí, eu tô pensando em outras viagens pra começar fora do Brasil, mas ainda são alguns planos aí que eu tô traçando e vamos ver. Deixa as coisas ainda acontecerem. O foco agora é o livro. Legal. Bom, a gente tá aqui agora voltando à viagem, você vê aqui pelo descabelamento aqui. É, olha, meu descabelamento aqui. E cadê a cerveja? A cerveja foi embora. Cadê? Não sobrou a cerveja, hein? Aqui, a cerveja. Aí, ó. Mas ainda tem a cerveja aqui que a gente tá tomando. E desculpa aí o balançar, porque nós estamos no ônibus aqui, ó. Galera toda aí, ó. Aí, rapaz. E tem o Samuca também. Samuca é o cara da Casa das Máquinas aqui. E é isso, galera. Agora eu vou ficar aqui com um brinde e vejam lá no Catarse o projeto do Viajante. Valeu. Cheers.